Ficou bom É a minha mãe Ela está com essa cigarra que é o tipo aqui, parece que Tem que levantar que tem o cara aqui na minha frente É um pouco alegre de esporte a ver, que é grande, que é grande, que é o nosso nome aqui no Céu Tá lotada a arena, né? Capacidade máxima, né? Tá lotado Pena que nós vamos ter que aguentar tudo isso Ah, mas também eu tava pensando, eu tava com pena, 15 anos, era muito sofrimento É, tem que cê dizer, é verdade Muito sofrimento E um clube, apesar de... O Inter ganhou muito, cara O Inter ganhou muito, meu Deus do céu O Inter ganhou muito, meu Deus do céu O torcedor do Inter tá reclamando que a direção é péssima Só que o Inter ainda tem uma chance Aí Não, tá bom, peraí, só um momentinho, eu vou tirar aqui